...pelo alojamento ao estante deslocado. Boa noite, mais uma vez. Uma vez mais quero cumprimentar o Presidente Honorário do Partido Socialista e da Mesa do Congresso, também o Presidente do Partido Socialista de Açores. Uma vez mais, cumprimentar o líder do JTS Açores, Ana Vitora Couto. Também há pouco não referi, mas quero dar uma palavra de apreço aqui ao Presidente da Câmara Municipal do Partido de Vitória por receber-nos tão bem neste Conselho. Também cumprimentar toda a organização deste Congresso, bem como o Presidente da Comissão Organizadora. Caras e caros camaradas, trago-vos hoje uma moção sectorial que assenta na importância do apoio ao alojamento a estudantes deslocados da região, que por necessidades educacionais necessitam de residir fora da sua ilha ou fora do seu Conselho. Ao aluno que frequenta o ensino profissional, ou até mesmo a licenciatura ou outros graus de ensino mais elevados, fora da ilha que ouviu nascer, o início das aulas coloca um grande desafio. Encontrar uma casa ou um quarto em condições dignas de uma renda acessível. Ponto delegado é, talvez, o Conselho Souriano que alberga a oferta formativa mais diversificada a nível do ensino profissional, do ensino pós-secundário e universitário. Por estas razões, é natural que Ponto delegado seja o Conselho do Arquipélago que mais estudantes recebe. A realidade é que a cidade de Ponto delegado não está à altura para acolher o número de estudantes que a procuram. A quantidade e a qualidade do alojamento disponível aos jovens que chegam de outras partes do arquipélago para estudar naquele que o maior Conselho dos Açores não tem acompanhado a oferta formativa existente. Desde a residência pública, passando pelo arrendamento privado, assiste-se à escassez de habitação disponível e ao valor incomportável das rendas, que nos últimos tempos têm conhecido o intenso aumento. De facto, os elevados valores do arrendamento cobrados, grande parte dos estudantes ficam condicionados a continuar a sua formação em estabelecimentos de ensino mais próximos do seu local de residência. Outros chegam mesmo a desistir por não conseguirem suportar os custos de frequência onde a despesa mensal do alojamento representa uma considerável margem do esforço financeiro dos estudantes deslocados e dos respectivos agregados familiares. Por isso, as dificuldades crescentes do alojamento levam, nos dias de hoje, a equacionar este tema como a prioridade de ação e inclui a participação não só do Estado, como também das autarquias, no esforço continuado de aposta na resolução, nos direitos fundamentais de primeira importância. Os jovens assuriantes, mais do que o futuro, são também um presente. Cumprem-nos propor ao 17º Congresso Regional a aprovação da presente moção, que é substanciada nas seguintes medidas. Em primeiro lugar, reforçar o investimento na medida das condições de residência pública existente, ou construindo novas residências que se destinem não só aos alunos do ensino superior. Requalificar edifícios devolutos ou em mau estado de conservação para moradias de estudantes, aproveitando a oportunidade para reabilitar o Centro Histórico Municipal. Refletir sobre um programa de alojamento solidário, assente de uma perspectiva internacional com o objetivo de combater a solidão e apoiar a população sénior na promoção do seu bem-estar. Incentivar os proprietários que colocam moradias no arrendamento de estudantes, através da concessão de benefícios fiscais em sede de IMI, Drama, Terrama e outras taxas municipais. Incentivar a partilha de moradias e fazer face ao número de habitações subocupadas. E, por último, deixamos aqui uma nota na criação de uma bolsa de oferta de alojamento para estudantes deslocados onde haja uma certificação destas moradias. Não podemos ignorar a preocupação que devemos assumir com os jovens estudantes. E o Conselho de Ponte Delegada tem que, efetivamente, fazer mais pelos nossos jovens. Viva a Júlia Socialista, viva a Partido Socialista, viva os Açores! Muito obrigado.